Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. E Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. O que é que você está de spot, né? Positivo. Ah, eu vou... Mano. Vou estar de doidão, vou pousar com o coxíaco lá na frente. Está chegando para salto ao posto? Hoje não é dia da maldade, mas eu vou fazer uma maldade. Porta dos fundos está aberta. Tem um cara morto lá, hein? Acho que está... Olha o hatchback na porta passando embaixo de mim. Estou vendo. Olha, tem cara morto no posto, hein? Eu acho que está bugado o posto. Vou buscar aquele hatchback. Vou tentar, pelo menos. Blackfoot vai ser banido, vai ser banido. É, que os caras estão bugando a missão agora do airdrop. Estão pegando os Blackfoot. Estão matando o piloto do Blackfoot para pegar ele. Não, estão batendo o rotor e pegando pousa, né? Nossa, feio. O cara inventa essa coisa. Mais um posto, Sandor. Está chegando, virou o porto por trás, aí. Estou vendo. É rebelde, acha, hein? Mas se pousar, vai ser só bugado, tadinho. Ele não vai pousar, vai? Eu vou mandar ele descer já, filho. Não, 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 não. Está pousando. Não fala nada, não fala nada. Ó, tem rebelde aqui dentro roubando. Tem rebelde aqui dentro roubando. Do posto. Parou? Calma que ele pode abrir fogo. Está fugindo agora. Olha que eu estou dando cobertura equidota, a equipe em sola, hein? Tem visual da traseira do posto. Vou descer em algum lugar aí, mano. Mantei a mira. Achei que se descer, eu estiver armado. Está na mira. Vai se mandar. Dá bala? Pode dar bala. Está começando a lagar o servidor, velho. Não vai ficar não, cara. Nossa, será que ele está devido? Caraca. Será que tem cara aqui, mano? Mano. Pode servir o pixel. Mantei a mira nele. Mantei a mira. Tô mirando nele. Mesmo quando eu descer, tá? Tá mirado. Corre. Já falei que vai dar merda. Quem é que tá avançando no posto? E você, Richard? Eu tô por trás. Passei perto de você. Ele aqui, tô indo pra esquerda. Tô avançando no posto. Você tá nas moitinhas aí, né? Ok. Porta do fundo tá aberta. Vou fechar o perímetro da retaguarda. Vendo, pode ir que tem visual da porta do fundo aí. Pode avançar aí, tranquilo. Tô pegando um abrigo. User was user of your channel. Tchau, Zandia. Ô, Coronado. Não vamos esquecer lá que ficou um cara lá. Ele pode buscar um caminhão e vender esse ouro sozinho. Agora a gente já saiu tudo de lá, né? Vamos fazer esse bagulho aqui na volta lá, sei lá. Zé, não passa lá de helicóptero. Fica verificando lá. Passa lá. Tá no posto aí? Tá no posto aí? O posto tá no posto, ué. Pega? Eu falei que tava bugado, pô. O cara tinha morrido. Eu vi um caboclo lá dentro, mano. Você viu o cara muito, eu acho. Caralho, Sam. De novo, velho. Você vai tomar outro tiro, mano. Cara, pra mim, eu tô pelado com roupa aqui, velho. Tem alguém pelado aqui na corrente. É o Sam, mano. Você tá bugado. Parece que eu matou ele duas vezes. Ele aparece também à frente com tudo armado, mano. Pronto, tirei e coloquei de volta. Olha aí. Tô de boa? Tá pelado ainda. Tá novo. Ô Sam, você vai ter que ir lá na loja de roupa, comprar roupa, selecionar uma roupa e não comprar e selecionar um colete e não comprar. Desburga os dois. O cara tá morto aqui, hein? O bicho é dia foda, hein? Não sabia disso aí, não. Ô Sam, vem aqui, ó. Vamos tentar fazer algo. Vem aqui. Deixa eu pegar a roupa desse maluco aqui. Com um leak. Não, vem aqui, Sam. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, ó. O Márcio. Aqui, ó. Eu vou jogar minha roupa no chão. Você pega. Peixe preto aqui, hein? Peixe preto. Vamos fazer atrás da moita, vocês dois aí, mano? Eu não vou fazer atrás da moita. O cara, vamos atrás da moita e eu vou jogar minha roupa no chão e você me pegar. Pessurado. Olha, não. Olha isso, ó. Pega aí. Ai, ai, ai. Que comédia, velho. Tá limpo, tá? Porque você não tá procurado, não. Olha lá. Os dois pelados, é o que é atrás da moita? Eu vou bugar os dois, né? Pega a sua aí, de novo. Não adianta trocar a roupa, não adianta fazer nada. Não adianta, não. E agora? Faça troca a troca aí. Eu já tô assim. Tá vestido. É, só que o Marcio. Olha agora. O Marcio não consegue nem pegar o bagulho. Não conseguiu não pegar, mano. Outro posto aí, ó. Não, manda um salve pro Eduardo. Tá aí, tá foda aqui. Salve, Eduardo. Bom, deixa eu tirar a sua roupa de volta e ver se... Para de Silva. Ah, cadê a roupa agora? Aqui, ainda mais. Aqui, ó. Qual posto que é agora? Sofia. HQ. Aperta a HQ. Ah, cara. Essa aí dela. Na principal subindo a HQ. Agora eu tô de metrã. Só alguém gastou minhas munição aqui, hein, mano. É, tá bugada essa bagaça. Agora tá os dois sem roupa. Reloga os dois. Pega a sua roupa aí, cara. E roupa, você prendeu as roupas que tinha aí no chão. Hein, o coronel. Uma dica aqui pra eles aqui. Eu acho que é melhor relogar aí. Nós temos que ficar lá em Sofia, já que tá aqui mesmo. Tem que relogar lá mesmo. Entendi. Eu vou relogar lá em Sofia, lá. Isso aí aparece com o Zé. Tem que se aproximando. Nossa. Todo mundo entrou? Eu vou relogar em Sofia. Essa caminheta que passou é o quê? Vai patrulhar lá em Sofia? Tem um rebelde. 50 da principal. 50? 50. 50. A gente aqui? 50. É, já vira pra ele já. Já vira pra ele, você tá na gunner. Tá indo em direção F. Você tá na gunner? Você tá na gunner? Tô na gunner. Tô na gunner. Acabou de passar. Passou, passou, passou. Passou, passou. Vamos pegar ela? Ah, não atirou. Não pode atirar nela. Não? Não. Pode ela atirar na gente. Volta, tio. Pode voltar, tio. Mas eles estão na... Ah, o cara concluiu lá, hein? Diego. O cara concluiu lá. Tá questão de pôr esses caras, hein? Cara, como que entra no estribo e não no helicóptero? Tá. Gira o estribo, vai um pouco, se afasta um pouquinho pra trás. Ah. Tá dando a gana, hein? Não, ele entrou na casa ali, né? Ah, só um pouquinho, só um pouquinho. Tem visão dele, irmão. Tem visão dele. Tá aqui na entrada com o processador de cobre. Tem visão dele, agora não tem mais, não. Tá lá na casa atrás, hein? Não. Tá na rua, tá na rua. Ou então mais pra direita a sua. Tá na rua, ele tá. Bem na entrada, bem na entrada da principal. Quer que desabriu teu veículo? Ah, não. Manda um... Aí. Nossa. Vai dar um contra o TD, 191 aqui. O que que ele tá fazendo com essa porra armada aí em casa? Aí, eu peguei o que aconteceu aí. Ele vai atirar. Vai atirar. Vai atirar a regaça. Ele derruba a gente, Fih. Tá correndo. Dá pra quebrar o caderno de tudo, se quiser. Calma. Ele vai entrar na grana, né? Ele não sabe o que faz. Ele vai entrar na grana e o do Chico arrebenta ele. Tá nervoso pra cara. Ele tá na casa. Ele entrou na casa, ao lado da off-road. Tá não, ele tá correndo lá. Tá lá atrás. Mandei o que eu vou ter pra ele, hein? Eu já mandei também, já. Tá, só não vai matar ele, pelo amor de Deus. Eu mandei, falei guardar pra... Um pouquinho mais fácil de ir, hein? Vou girando o negócio aí, porra. Aí. Tá naquela casa atrás, hein? Pra. Onde tá o Little Bird aí? Tá debaixo de você, Little Bird. Com permissão pra desabilitar a ponto 50, só. Quebrar o lado. Acho que ela já tá toda febrada. Ele tá aí mesmo, Fih. Atrás. Aham. Tirou. 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 Saiu da casa. Saiu da casa, Chico. O que está tirando? É do Morroche. Posso ir pra cá? Não, não. O Chico tá aí, ó. Atrás de Chico, atrás de Chico, atrás de Chico. Vai pro outro lado da casa, vai pro outro lado, vai pro outro lado. O Chico, né? Vou desembarkar. Melhor eu desembarkar. É. Ele tá me flanqueando? Não, ele tá... Cuidado, eu acho que eu tomei. Ele tá na construçãozinha do lado, hein? Tomei tiro da linha, galera. Cuidado. O Little Bird, eu acho que tá tirando o Chico, né? Ah, tá. Desembark? Ah, se quiser desabitar aquele Little Bird aqui pra mim. Pode ir lá, cara, Tenente. Ah, o PQD na principal aí. Ah, os caras pulou de PQDB, bindo as nossas duas aí. Opa. Nossa, o cara tá aqui perto, hein? É. Ah, as duas aí, ó. Ele tava indo com as árvores? Nossa, o cara falou que ainda tá em reserva e que ele tá em laca. É, ele, tipo... Não, se ele tá aí, o que que ele tá fazendo? Ah, você tá na puta reserva. Pegou, Chico? Olha lá, ele tá em... Me matou. O que ele tá fazendo aqui, cara? Ele tava sendo acertado, eu mandei uma pedra nele, hein? Mas calma aí, quem tá aí é o Fleck? É o Fleck, é. Então, eu vou lá na reserva fechar ela. Abre pra mim, cara. Ele já saiu da reserva. Não, mas o Fleck... Obrigado. Ó, alguém podia dar uma olhada no comprador lá, hein? Sei não. Galera, tô pelado, só pra lembrar. Ah, sai daqui, o cara tá divulgando outro bagulho aqui, hein? Vai pra lá, seu viado. Márcio, microfone, Márcio. Márcio, você acertou duas vezes o... O cara desbloqueou aqui. Pronto. Ratão, explotou um meia oito, um cinco cinco. É, não é que não. Márcio, você tá... Tá toda hora no guard do grupo. Nossa. Ah, tá, caralho. Tá apertando a porra do shift. Opa, matou mais um lá. Tem mais de um, né, com o pixel lá. Ai, tá na minha frente. Nossa, matou. Mataram, é outro. Calma, calma. Deixa eu marcar o pixel aqui. Ah, dentro de uma casinha aqui, não tem como sair. O Flecker, tá nessa construçãozinha aí que eu morrer. Não, gente, é zoeiro. O Fernando não liga não, porra. O cara tá achando que o Fernando tá bravo, sério. Ah, me matou. Tá todo mundo aí nessa cidade, velho. Ah, eu nem vou lá ruxar, não. Vou ficar de noite, peraí. Isso aí pode ser tempo pra eles venderem o ouro também, hein. Não, mas aí não tem nada a ver com o reserva, cara. Ah, já acabou a graça do ouro, cara. O cara não demorou, aí queria caminhão, aí já acabou a graça. Então, se ele já saiu da reserva, eu vou lá e vou trancar tudo. Aham. Cadê o dinheiro? Ele falou que ele tava indo lá, cara. A ponta 50 mil da rua, eu vou avisar. Mano, tem diabo. Ah, porra. A ponta 50 mil da rua, eu acho que ele tá indo com a ponta 50 pra lá. Olha, você levou um aeroporto com o governo lotado ali atrás de... Pode ser, porque a ponta 50 não tá aqui na reserva mais não. Não atira no aeroporto, não atira. Já tiraram, já. Mas não foi a gente. Eu acho que tem uma turma aí e a outra vendendo ouro. Não, é como eu falei, perdeu a graça. A gente ficou lá morto em pão, né? Morrei, morrei, morrei. Me acharam aqui pelas costas. Ah, eu tô vendo um cara na casa ali, 600 metros. Vai recolhendo aí os veículos. Perda principal. Cuidado aí quem tá atravessando, hein. Ó, tem um... Revista e fecha. Tem os deles? Sim. Ah, eu vou roxar, cara. Na boa, não aguento aqui. Ó, eu... Quem sabe marcar onde é que o cara tá? Caralho, que susto, mano. Tem um cara dentro da casa ali, na principal. Aqui, lado. Fecha um pouco. Tem um cara em cima do meu corpo aqui. Tá. Ó, um revés do céu na rua. Já foi? Boa, mata hoje. Tem outro lá naquela... Vou tentar marcar a casa aqui. Tô tentando achar ela. Aí roubaram. Mano, eu pôr, 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 que danho no quarto. Marou. Eu tô vendo, tô vendo. Acabou de sair dessa casa aqui, ó. Tá subindo um morro. Marcar como um ponto. Você marcou? Marcar como um ponto. Subindo um morro. Tá nas pedras já. Tá nas pedras. Tá vendo? Richard, quantos metros, Richard? Acho que dá 700. Vou olhar no revés do Arangue e tu atira. Rapaziada, aqui tá no chão aí. À esquerda de vocês do chão aí. Subindo as pedras. Atrás das paredes, né? Ó, quem tá indo pela direita aí, que é o Fredo Amato, vai sair perto dele, ó. Eu tô atrás do bagulho aqui. Ele tá por aqui assim, naquele círculo ali, ó. Ó, no topo do morro, no topo do morro aí, a rapaziada aqui tá subindo a pedra. Vou pegar o zerão aqui pra tu aqui, ó. Ah, tava vendo o mapa, tomei. Ó, quem tá subindo o morro, as 12 de vocês subindo o morro aí, ó. Tá na nossa frente, é? Positivo. Não, tá em cima do morro já. Sim, pra cima do morro eu vou descer. Ixi, fodeu. Ele entrou no meio do mato, agora dá a cordeira. Não, eu tô vendo ainda. Nossa, não morreu, velho. Ele desceu, pra cheira de vocês. Ele dá sentido o cavalo, né? Positivo, sentido o cavalo da morte ali, no morro do cavalo da morte. Vou prender o Blackfish, viu, Ratão? Nossa, que leg basculha. Já basculhei, tinha. 205 reais em drogas. Em ouro. Nego, visual aí. Negativo. Negativo, ele tomou muito tiro e correu. Agora é o robô lá de Atira. O Cabo Marcio e o Ciro Santa, um pouquinho mais pra frente de vocês aí, descendo o morro aí. Guilherme Verde, viu, com muito cuidado. Olha lá, visual, visual. Atrás de vocês tem um. Atrás de vocês tem um. Ah, eu vi, eu vi. Senta o dedo, Sass, senta o dedo. Tô tirando o dedo. Boa, Ciro, boa, Ciro. Boa. Marcar o sonho. Opa, tiro do morro. O, 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 Richard. Qual o morro? Ali do morro do cobre ali, parece. Tá um pisou lá. Sei que tem uma render boa. Pegar o Franco da outra casa ali. E o outro? Tá onde? Tá onde, cara? Caralho, passando. Ele foi descendo e morreu. Esse dia do curva da morte. Passando pelo cara, hein, Sass. Ah, eu tô vendo o Little Bird dele. Esse é pra aí que ele tá correndo. Ô, caralho, nossa. É, o Little Bird eu tô vendo aqui. Pera da... Roberto. Ai, tem um cara aqui na casa que eu tô, mano. É o Fleck. Ixi, cadê o Silva? Ah, onde, onde, onde? A casa quebrada. A casa quebrada. Casinha quebrada, beleza. Sempre fica, Richard. Tô ligado, tô ligado. Ah, é como eu tô não vi esse cara. Ih, Gigi, marca aí, por favor. Ah, já só estamos fodendo. Marca pra nós. Ó, é uma casa quebrada que fica nesse círculo aí, ó. Por aí, ó. Perto desse círculo. E fora o cara que tá no morro, cuidado. Ah, eu tenho dois círculos, Richard. O meu círculo, né? Acho que tá em casa. Tá aqui na minha frente, pra jogar granada? Cara, na sua frente? É, vai só cegar ele, né? Vou habilitar esse helicóptero aí, ó. Ô, Zé. Não, deixa, deixa, deixa. Quando a cor entrar, a gente derruba. Beleza. Pode ir o Bird? Ah, não crasha não, joga agora não. Ó. Tá ligando o Little Bird aí. Batei. Era o Little Bird do cara lá. E o cara na casinha que eu tava? Ó, peguei-te, peguei-te em cima da cidade. Positivo, peguei-te em cima da cidade. Eu vou ter que relogar. O cara tá descendo de paraquedas, cara. Mata o Chilta. Deixa eu ver se a bala tá comendo. Possa. Richard, peguei-te atrás de nós, Richard. É, eu tive que relogar o meu cachorro. Puta que o pariu. Morreu, morreu. Morreu, para quê? Ó, tem um caro, o cara aqui na nossa frente, Sam. Ah, morreu, Fernando. A casinha aqui, ó. Ligeira, hein? Tá ali na janela. O metilho da entrada da cidade, hein? Ali perto de onde ele tava 0.50. Marca pra mim no mapa. É no círculo mesmo? Pô, na nossa frente aqui. É, do lado direito do círculo. Cara, tem caminhão, tem caminhão passando aqui, eu que é o caminhão do ouro. Ih, o cara me deu, o cara me deu o chip, é... Ô, Turralinha, as portas da reserva tá bugada. User left your channel. Mano, esse flecha já matou pra caralho, velho. Caralho, tem que fechar o fogo agora. Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá onde, cara? Na casinha quebrada que eu circulei lá. Eu tava vendo ele, ele tá com visão de líder, mano. Rapaziada, LM chegou no PvP. Aí complicou, cara. Alguém pegou o cara que é de PK dele no meio da cidade? O... O Sam. Boa. Nossa. Cara, eu tô sem visual, eu tô sentindo que eu vou morrer. Tô saindo, tá bem nessa casinha aí, mano. O Sam matou o fã dele, cara. Mas qual casinha? Tem a quebrada, tem duas quebradas, uma do lado da outra. Tem que comer o Jota. É inteira, é inteira, é inteirinha com as portas azuis. As portas azuis? No círculo. Porta azul? Isso, tudo fechado. Tá, tá, tá. Cuidado que ele tá com a visão do líder, aí ele vai te ver. Atira pela janela ou pelas portas? Atira pela janela de cima. Atira pela janela de cima. Estão passando caminhões aí na rua. Aham. Cara, a visão do líder tá lascada, então eu não posso nem me mexer, velho. Eu vou tentar, cara. Eu vou tentar, e vamos ver o que vai dar. Foda que o servidor inteiro vota pra tirar a visão de líder e os caras mesmo usam. Vai ser tirado. Vai ser tirado. Eu mesmo sou um dos caras que tô estudando como tirar isso aí. Vai ser tirado isso aí. Não, é o que eu tô dizendo. Os caras querem que tire, mas eles não gostam de me jogar senha. Mas usa, mas usa. Aí não gostam de me jogar senha. Aí, sabia, cara. Ah, a visão de líder não dá, cara. Eu não gosto de me ajudar a terceira pessoa. Esse negócio aí não tem jeito. É, não tá certo. Tá errado isso de visão de líder, cara. Caramba, filho. Onde você encontrou isso? Aí. e.en meu amor. E aí.en meu amor. Tchau, tchau.